Salve Maria Imaculada! Vamos acompanhar o Salmo de hoje, a primeira leitura desta terça-feira da Semana Santa, dia 30 de março. Quero também já te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. A primeira leitura é a leitura do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me a sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada. Escondida em sua aljava, e disse-me, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele, aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo desta terça-feira é o salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz. Vinde salvar-me. Minha boca anunciará a vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo. Meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude. E até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, os seus pedidos de oração. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus te abençoe. Salve Marima Rulada.